Estamos aqui com a Hornet 2008, todas as ônibus são 600 cilindradas, né? Todas as ônibus são 600 cilindradas. Qual o detalhe dessa Hornet que você pode apresentar para a gente? Pode falar. Ela é terceiro dono, é uma moto pouco rodada, está com 76 mil quilômetros rodados, os pneus são novos, tem procedência, está toda revisada. O mês passado eu gastei uns 3.500 reais de revisão com ela, troquei todos os filtros e tudo. E é uma moto que vale muito a pena, muito desejada no mercado. Qual que é o valor dela? Estou pedindo 35.900. Olha só pessoal, 35.900, vou filmar aqui mais alguns detalhes dela, o pneu dela está zerado, é Pirelli, está bom. Só para você ver como está essa princesa. Olha só pessoal, está uma maravilha, quer pegar e rodar, viu? Os freios dela é? Freio ABS. Freio ABS, né? Legal. Rapaz, para uma moto que é 2008, ela está muito conservada, né? Está, e ela tem alguns detalhes a mais aí, né? Diga aí para nós aí. O guidom da Oxi, que é incorporado, os retrovisores, né? Sim. Os protetores aqui do motor. E detalhe pessoal, não tem um vazamento, né? Não, não tem vazamento não. Aí não dá pau não, é moto que não acelera e nem corta os giros não. Você vê que até o escapamento está original ainda. Olha aí, viu pessoal, escapamento original. Então é isso aí, para entrar em contato com você, para saber mais detalhes ou fazer uma negociação, qual que é o número? É 619-9264-3050, Eduardo. Você tem só a Ronit ou tem algum veículo lá? Tem, a gente tem a mais aqui. Tem o Chevette, tem o Audi. E se o pessoal quiser entrar em contato, a gente tem mais veículos lá também. Pronto, é isso aí pessoal. Se você se interessou, não só pela rota, mas sim também por alguns veículos, entre em contato com ele aí, faça a negociação. Quem sabe ela pode estar entrando na sua garagem ainda este ano, tá bom? Um forte abraço, tamo junto e até mais.